Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico aqui no IGTV, no YouTube, trazendo uma mensagem de empoderamento para você. O objetivo desse trabalho de despertar exatamente trazer doses diárias de reflexões, de mensagens, que as pessoas possam mudar a sua frequência, mudar o seu estado. Porque o que nós projetamos no mundo exterior nada mais é do que fruto daquilo que nós somos interiormente. E se você se acostuma a entrar em estados vibracionais, ou seja, o que são estados vibracionais? É a forma corriqueira como você pensa e você sente. Então, o seu corpo se comporta diferente em função de você ouvir uma notícia boa e ouvir uma notícia ruim. Conviver com uma pessoa negativa e conviver com uma pessoa entusiasmada, uma pessoa positiva. Então, a ideia do Despertar está oferecendo para você informações que mudem a sua vibração, elevando a sua vibração para o estado de empoderamento, que é exatamente onde você entra na frequência da realização, do amor. A partir da frequência da coragem, nós começamos a transitar para frequências mais elevadas que possibilitam a gente se conectar ao bem, ou seja, aquilo que nos transforma, aquilo que nos faz pessoas mais saudáveis. E isso tem a ver com o entusiasmo que você precisa buscar dentro, precisa motivar, se automotivar para que você possa ter força. E essa força tem a ver exatamente com esse impulsionamento para que você seja impulsionado, impulsionada para níveis mais elevados de vibração, para que você possa acessar, de fato, o que você quer e não aquilo que você não quer. Então, a reflexão de hoje é uma afirmação. É a afirmação exatamente para dar esse gás, dar essa força para que você acesse níveis mais elevados onde você possa acessar o seu poder pessoal. Então, eu vou fazer a afirmação, você respire um pouco para você entrar na energia da afirmação, depois eu farei uma pequena reflexão sobre ela. Eu me renovo a cada dia e estou sempre entusiasmado em aprender coisas novas. Então, é isso que eu quero que você diga para você. Eu me renovo a cada dia e estou sempre entusiasmado, entusiasmada em aprender coisas novas. Bom, Alas, eu ainda não me sinto assim. Diga. É porque aí você está exatamente... As palavras têm poder, têm vibração. Então, na medida que você fala isso para você, você está, digamos, provocando no seu mundo interior que essa possibilidade seja construída, seja exatamente, faça parte de uma programação, de um software. Tudo dentro da gente funciona como, dentro da visão cibernética, como software, como programas, como arquivos de dados. Então, eu estou exatamente convocando você, eu estou inspirando você a baixar um novo arquivo de dados onde você investe no entusiasmo interior e você se abre para coisas novas, para coisas saudáveis, para um novo mundo. E esse novo mundo está acessível dentro de você. É esse novo mundo que vai projetar fora de você tudo o que você sonha, tudo o que você almeja para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais próxima, uma pessoa de sucesso. Mas lembre que o sucesso, ele precisa ser construído interiormente. E a gente construiu o sucesso interiormente, exatamente, buscando uma visão de cooperação, uma visão de superação, a coragem do aprendizado, ou seja, buscar novas companhias, uma nova turma. E essa nova turma pode ser novos pensamentos, podem ser novos sentimentos que nos impulsionam para o alto. Se você quiser saber mais sobre o despertar quântico, em algum lugar desse vídeo aí você vai ter mais informações. Quem sabe você queira ter diariamente esse impulsionamento para que você possa estar renovando as suas forças todos os dias. Mantenha seu entusiasmo em alta, mantenha a sua disponibilidade de se abrir para o novo. E o novo encontra-se exatamente no momento presente. É onde você pode acessar essas novas possibilidades na sua vida. Desperte-se! Na próxima semana temos mais um despertar aqui para você.